Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Viadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Viadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Coletivo Dragão Ascensionado, você está perto do fim, desta realidade. Saudações, humanos que estão lendo isso. Nós somos o coletivo dos dragões ascensionados, cumprimentando vocês através do tempo e espaço, que é apenas uma construção, um holograma. Nós também somos jogadores neste jogo da realidade, mas temos acesso aos níveis dimensões mais elevados dos quais vocês estão se tornando bem, conscientes. Vocês também não são mais jogadores iniciantes. Você está perto do fim desta realidade, realidade, na qual os jogadores se expandem o suficiente para poderem criar o próximo jogo de sua escolha. Vocês são deuses criadores em corpo. Não se irrite com o termo Deus, com G minúsculo, pois isso é simplesmente o que você é. Vocês têm a centelha divina criadora dentro de vocês e não usam o G, maiúsculo em sua linguagem por respeito, mas vocês são de fato deuses criadores, na forma. Muitos têm tentado criar a realidade que desejam que vocês vejam. Não faça isso. Não seja vítima de seus enganos. Se você deseja ver mais caos, há muitas coisas criadas para você olhar. Dizemos repetidamente que o caminho do Mestre é o riacho que ainda flui dentro de você, e não as ondas negativas do lado de, fora do seu mundo. Nós, dragões, falamos agora com astúcia, com inteligência. Você tem isto. Você é astuto e inteligente. Você é astuto e sábio. Não perca a coragem quando a calamidade parecer atacar e outros intervirem, para lhe dizer como pensar, como acreditar. Não. Você é o seu próprio mestre do seu próprio jogo da realidade. Você é seu próprio salvador. Então salve-se. Salve o seu mundo. Salve suas crenças de outras pessoas impostas a você e cultive seletivamente com cuidado sua própria crença. Você está nos estágios de perceber quem você é. É uma delícia ver. Eles estão me mostrando nascidos dragões coloridos e brilhantes e saindo, de conchas de cor neon. Você não é mais isso. Você é isso. Eles estão me mostrando humanos adultos vestidos com equipamentos de batalha de velhos, dragões. Fomos um em tempos idos e em realidades que convivem, fomos e somos um. A humanidade foi fraturada em seu próprio espírito, em sua própria natureza de quem eles eram e são. Você está consertando a fratura com visão clara. Você está voando alto nos ventos com a brisa levantando você. Haverá conversas sobre calamidade. Não preste atenção. Haverá conversas sobre desastres e orientações, sobre o que temer. Não ligue para isso. Use sua astúcia, use seu discernimento e siga a sua coragem de verdade. Nenhum senhor é escravo a menos que esqueça seu lugar. A humanidade não é mais escrava deste sistema. O sistema está quebrado. Você ouve o grito de guerra. Você vê o levante. Você sente essa tempestade de energia que diz chega. Somos soberanos. É hora de nos levantarmos como um só. Este, estes são os tempos em que vocês estão. Chega de lascas e furtividades. Chega de rastejar e obedecer. Obediência. Obediência cega é o que os escravos fazem. Você não é escravo. Vocês são mestres, todos. Nós nos curvamos a você. Nós somos o coletivo dragão ascensionado e viemos hoje para lembrá-los de quem vocês são. Vocês são o coletivo humano ascendente. Uma força forte para enfrentar, para, reconhecer e os das trevas sabem disso. É por isso que eles estão sempre inventando algo para distraí-lo, de seu verdadeiro poder. Não caia nessa. Você é soberano. Instruímos nossos filhotes desde tenra idade a confiar em seu espírito interior, a confiar em seu conhecimento e orientação interior e a conhecer seu verdadeiro eu. A humanidade não conheceu seu verdadeiro eu. Em certo sentido, este foi, um elemento chave para o jogo. Mas este jogo termina quando o coletivo humano ascendido diz que sim. E sugerimos, como seus amigos dos seus e das profundezas e de eras passadas e futuras, amizades e alianças, a hora é agora. Nós somos o coletivo do dragão ascensionado. Observe sua lua cheia nascendo. Traz ainda mais códigos. Veja-nos andar nas ondas do vento. Voamos ao seu lado, singindo você para, frente. Somos seus amigos de tempos passados, retornados aos céus, às águas, aos espaços profundos. Os locais subterrâneos estão sendo limpos por nós alegremente, a cada momento. Lanche por lanche devoramos, aqueles que não são da luz. É muito divertido para nós, pois é o nosso ato de serviço. Encontre o que lhe traz alegria nestes tempos e faça-o. Traga alegria para seus semelhantes. Traga risadas para o seu local de trabalho. Traga esperança para seus pais idosos e colegas desorientados. Traga a luz do fogo para os lugares escuros e ilumínios. Todos vocês tiveram muitas experiências em cavernas profundas, com pouca luz, quando se pensava que tudo estava perdido. Mas você encontrou sua própria luz, interior, sua própria brasa interior de fonte, de amor, pois eles são na mesma coisa. Servimos a fonte, a grande mãe de todas as coisas. Nós nos curvamos a ela sempre, em serviço, sempre servindo a luz. Trazemos a luz para os lugares mais escuros. Onde há apenas tinta preta, trazemos a luz do fogo. Acendemos nosso fogo poderoso e queimamos tudo o que não é a luz. Muitos de vocês estão conosco do outro lado. Nós vemos você, nos lembramos de você. Você se lembra de nós? Essa mensagem de amizade e saudação traz carinho. Nesse caso, aceite os códigos e opte por lembrar. Escolham-se lembrar de quem vocês são, cavaleiros de dragão, cada um. Nossa aliança é grande, nossa amizade é maior. Nós somos um. Nós somos o coletivo do dragão ascensionado. Vocês ouvirão mais e mais de nós à medida que, estes dias ficam curtos e longos, tudo ao mesmo tempo que o tempo se desfaz como o vento rasgando. Tudo está acontecendo. As grandes profecias predisseram isso e testemunhamos a revelação da glória de Gaia. Nós somos o coletivo do dragão ascensionado. Saibam que os tempos mais sombrios estão chegando e é quando a luz brilha mais intensamente e vocês estão prontos para isso. Não será tão longo como, da última vez. Será muito mais curto e você estará muito mais forte e pronto. Você está pronto para liderar. Você está pronto para brilhar. A espiral do tempo está mudando e está perto de não existir mais. O tempo existe de maneira diferente nas realidades dimensionais mais elevadas. Vocês sabem disso. Tudo é agora. Tudo está acontecendo simultaneamente e vemos muitos resultados gloriosos para. Este projeto e tudo estará seguro. Nós, dragões, voamos alto e ainda assim temos pés muito seguros. Gostamos dos nossos pés escamosos. Eles são fortes e capazes. Vemos vocês, humanos, com seus pequenos pés de formato estranho. Vemos vocês como muito, muito fortes. Prestamos testemunho de você e de seu sucesso nesta jornada. Nós nos curvamos a você com honra e amizade. Nós estamos com você. Paz, fonte, galaxe e gerlo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Muitas bênçãos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri